Eu estava falando aqui que você é uma boneca, não adianta. Que pra mim, atualmente... O que você acha de você querer me dar um beijo? Eu acho bacana. Bacana? Daria um beijo mulher? Beijo? Eu? Eu daria, já vendei milhões de amigas. E o que você acha de ela não querer me dar um beijo aqui no programa? Fala fora. Você não acha que eu vou desmoralizar ele? Não. Todos os amigos gays, todos os gays, tem uma amiga mulher que se beija na boca. Mas o beijo do José é diferente. Não é? Você tem vontade de beijar ele na boca? Como amigo? Comigo, beijo ele direto na boca. Sem graça. Falei pra ele agora. Que pra mim, vocês dois... Que vocês dois aqui, pra mim, atualmente no jogo. Entendeu? E bom tempo. Foi nesse mesmo. Vocês são os mais felizes.